CAPÍTULO V Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vidas, e edificou no meio delas uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que dessem uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que dessem uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Terrubarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarsas e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de suas delícias, e esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, eis aqui clamor. Ai dos que a juntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes, sem moradoras. E dez geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã, e seguem a bebedice, e continuam até à noite, até que o vinho os esquente, e arpas e alaúdes, tamboris e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os teus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Porém o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se pastarão como de costume, e os estranhos comerão dos lugares desvastados pelos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro, e dizem, avia-se, e acaba a sua obra, para que a vejamos. E aproxime-se, e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem e mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte. Dos que justificam ao ímpio por soborno, e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvecerá como pó. Por quanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isto não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. E ele alvorará o estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará para que venham desde a extremidade da terra, e eis que virão apressurada e ligeiramente. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém te espenijará, nem dormirá. Não se lhes atará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneiras, e as rodas dos seus carros como redemoinho. O seu rugido será como o do leão, rugirão como filhos de leão, sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar, então olharão para a terra, e eis que sobram trevas e ânsia, e a luz se escurecerá nos céus.